Andar só com a ajuda de uma muleta ou cadeira de rodas, o que eram tarefas simples, agora parecem complicadas de desenvolver. O lanterneiro José Antônio já não exerce mais a profissão. Tudo isso, segundo ele, por causa de um erro médico. Em março do ano passado, o seu José Antônio sofreu um acidente e foi internado no Hospital Geral de Palmas. Ele passou por uma cirurgia e depois dessa cirurgia, a vida dele nunca mais foi a mesma. Em junho do ano passado, o programa O Povo na TV mostrou o drama do seu José Antônio enquanto aguardava por uma transferência. Sofri um acidente, quebrei a bacia e estou precisando de uma transferência. E essa transferência aqui não veio. Já fui encaminhado para o órgão, tem aqui chamado NIR. Esse órgão encaminhou para a secretaria, mas a secretaria não dá notícia nenhuma para mim. Na verdade, foi feita a cirurgia, só que essa cirurgia não deu certo. Minha perna ficou menor que a outra. A canela ficou maior que a outra, na verdade. Então, a cirurgia não foi bem sucedida, porque o médico não estudou bem o meu osso. Depois que ele fez a cirurgia, que foi estudar o osso. Aí já era tarde demais. Gente, mas eu preciso, na verdade mesmo, de uma transferência aqui do HGP para fazer a cirurgia e voltar à minha vida normal que eu tinha antes. Então, eu pedi para Curitiba, que meus parentes estão lá próximos. Mas se vir para qualquer outro lugar do país, irei com muita boa vontade, porque eu quero mesmo ficar curado. Agora, seis meses depois, o seu José Antônio já não está mais internado. Cansado de esperar no hospital, foi para casa. Ele entrou na justiça contra o Estado e tem conhecimento pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins que a causa foi ganha e que o dinheiro já está em conta. Mas até hoje ele aguarda pela segunda cirurgia. Eu entrei na justiça, a justiça deu carros de ganho para mim, mas em novembro colocaram o dinheiro na conta da empresa, que compra o material para o HGP. Mas até hoje eles não chamaram a fazer a cirurgia. Nem eles dão a sinal de não. Eu que ligo para a Defensoria para perguntar como que está, como que está. Eles falam umas coisas, falam outras. Fala, não, tem tantos dias, o juiz deu tantos dias para manifestar. Se manifesta e põe ele de novo, não, mas tantos dias. E tantos dias, isso já está um ano e um mês. Enquanto aguarda pela cirurgia, o São José Antônio precisa encarar vários desafios impostos pelas limitações do corpo. Ele mora sozinho em Itacoaruçu, longe da família. E por isso teve que se readaptar, pois precisa fazer tudo sozinho. Não, hoje não está bom, porque eu faço tudo sozinho de casa, não tenho parente aqui. Aí é muito ruim para mim. Mas aí eu perdi as coisas que tinha, vendi algumas coisas para comer, ferramenta, uns carros velhos que eu tinha aqui, tudo. Mas aí agora o melhor de tudo foi que eu consegui o auxílio doença, né? É isso com que eu estou me mantendo. Mas no caso, eu faço as coisas sozinho, porque se eu pagar uma pessoa para fazer, aí faltam as coisas também. Aí não tem como eu comer, no caso, pagar aluguel, água e luz. E para pagar essas contas, o São José Antônio precisa ir todos os meses em Itacoarauto. E para isso, ele utiliza o transporte público. Mais um desafio. Ele conta que já foi impedido de entrar no coletivo, porque o motorista não aceitou que ele entrasse com a amuleta pela rampa de cadeira de rodas. Fui para Itacoarauto. Na hora de eu voltar, aí o outro falou, não, não posso baixar a rampa para você, que já chama cadeirante. Eu falei, mas eu não consigo dar o impacto para subir no degrau. Ele falou, infelizmente, não posso, que é hora da empresa. Eu falei, não é, que todos os motores, já três motoristas já fez isso para mim. Ele falou assim, não, mas não posso. Aí eu falei, eu vou ficar aquele, vai fazer o quê? Aí eu fiquei lá em Itacoarauto. Aí peguei, fui de amuleta até a arca, na arca, com os outros motoristas, o motorista falou, não, tem direito de baixar sim, você não tem habilidade para subir. Aí o outro motorista foi e entrou. Só que agora, toda vez que eu vou em Itacoarauto, aí eu vou com a cadeira de roda e a amuleta junto à amarrada também. O seu José Antônio questiona o porquê da cirurgia ainda não ter sido feita. Eu queria saber deles por que foi pago, por que não chamaram ainda. Desde novembro não me chamaram, já que foi paga a cirurgia já, o material no caso.